Olá queridos amigos, continuamos o nosso estudo nos Salmos. O capítulo 53 do livro de Salmos, escrito por Davi, começa falando sobre a incredulidade do homem que se afasta do Senhor e de seus caminhos. Também observamos que Deus está disposto a salvar aquele que o buscar. Além disso, o Salmo 53 apresenta uma descrição ou um olhar que é feito para a humanidade ou para os filhos dos homens que negam Deus em seu coração e fazem coisas más aos olhos do Senhor. O coração é um órgão muito importante para poder viver. Significa vida, porque é responsável por bombardear o sangue para todo o corpo. Sem o sangue, poderíamos morrer. Ao longo das Sagradas Escrituras, ele é sempre visto como um símbolo da vida. Podemos ver um exemplo em Deuteronômio 6, 5. Uma pessoa pode negar a Deus com sua forma de viver, com seu estilo de vida, com suas ações, entre outras. Quando o ser humano não reconhece Deus como seu criador, como seu sustentador, como doador da vida, é aí que o ser humano se corrompe, faz terrível maldade e destrói a si mesmo. A autossuficiência e orgulho não são bons diante de Deus. Mas também vemos que Deus, como diz a Escritura, olha para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Sua bondade e misericórdia com o ser humano é claramente visível. Também podemos observar o livre-arbítrio, no qual o Senhor pode convidar, pode oferecer seu perdão, seu amor, mas se não for aceito, de nada serve. Deus não pode nos obrigar a obedecer por medo, Ele quer uma obediência por amor. O Senhor é um Deus que sempre está atento a quem o busca, está disposto a escutar quem fala com Ele, disposto a dar outra oportunidade, apesar de termos feito coisas realmente desagradáveis aos seus olhos. Deus nos ama e Deus nos chama para ir aos seus braços de amor. E está à nossa disposição porque é melhor se deleitar no Senhor e andar nos caminhos do Pai. Os maus costumes dos homens fluem de seus maus princípios. Por isso, em nenhum momento devemos negar a existência de Deus, porque Ele é Todo-Poderoso, Criador, Salvador, Guia. Não devemos lutar sozinhos, porque temos a palavra para nos guiar. Existem as promessas da palavra sagrada que motivam o nosso coração e temos o amor de Cristo para nos inspirar, a fim de que possamos estar cheios de força e assim possamos enfrentar as lutas da vida. Esse é o meu desejo hoje, que o Pai Estrecial acompanhe você e a sua família. Amém.